Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, vamos falar do Campeonato Paranaense, né? Amanhã tem jogo contra o Toledo, um jogo que acabou pegando clima de decisão e tudo mais. Então acho importante a gente falar sobre esse campeonato, sobre esse jogo. Enfim, o Atlético que deve ter o reforço de alguns titulares. É... Iago, Davi para o jogo, Nicolas, Aguilar, Zé Ivaldo, Babi, Marcinho. Então deve ser um time bem reservão. Assim, acredito que Cauã, Alvarado, Denner, Jajá pode jogar também, não sei. Acho que vai ser um jogo complicado, pela questão do gramado, mas pela questão também da bagagem emocional que o jogo ganhou. Sim, era um jogo que era para ser só mais um de vários, mas acabou virando um jogo decisivo. Virou um jogo decisivo, virou um jogo lotado de expectativa para o não rebaixamento do Toledo e principalmente por uma possibilidade de não classificação do Atlético, que seria talvez o fator mais importante do Campeonato 5. Se a gente for botar na ponta do lápis, a não classificação do Atlético para as quartas e final é o mais importante que o título do Operário. Porque mostra que uma equipe que vem ganhando há 3 anos, por escolhas erradas, por falta de planejamento e por certa maneira até menosprezar o campeonato em alguns aspectos, não conseguiu se classificar. Uma equipe que tem uma das piores defesas da competição, uma equipe que não consegue marcar muitos gols, uma equipe que está temendo enfrentar um Toledo. Um Toledo que é uma das piores equipes da competição. Mas se a gente for botar na ponta do lápis, o Atlético também é. O Atlético também é. Então hoje o Atlético e o Toledo são times que existem um oceano de diferença, mas é um confronto nivelado por baixo. E é nivelado por baixo por quê? Principalmente pela incapacidade de desenvolvimento de jovens jogadores e de um trabalho da comissão técnica. O principal responsável por tudo que vem acontecendo é a comissão técnica do Atlético. Mas a comissão técnica eu não vou resumir ao Azaroni. É todo mundo. É a Autori. O Antônio talvez a gente possa tirar um pouco da responsabilidade, afinal, um cara que quando jogou ganhou, né? Quando o Antônio esteve lá, tirando o primeiro jogo, ganhou. Então, no final das contas, o Antônio é o cara mais... mais... isento de alguma culpa. Nessa história toda. Mas, cara, esse campeonato paranense me deixou muito triste, mano. Me deixou muito, 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 muito triste. Mas, pelo seguinte aspecto, é... Foi o campeonato paranense covarde, cara. Tudo que eu espero do Atlético é não ser um clube covarde. Por toda a história, pelos personagens que ainda estão no clube. Principalmente o Mário Celso Petralha, que foi um cara que teve a coragem de tirar um clube de uma posição estadual e botar o clube numa posição continental. Hoje o Atlético é uma força continental. E precisa ser tratado como uma força continental. O que não pode é o clube, mesmo com tudo que vem acontecendo, ficar apelando para jogador reserva. Porque o que simboliza os jogadores reservas atuarem na equipe de aspirantes? Não é uma parada para dar mais experiência. Não é. É uma parada de urgência, uma parada de recuperação, uma parada de... A gente precisa de vocês. É um grito de socorro. Isso aqui, porra, gente. Vamos ser sinceros aqui. Que merda. A gente vai precisar gritar um socorro no Campeonato Paranaense, cara. A gente vai precisar gritar um socorro no Campeonato Paranaense. Desde o começo, eu fui contra a utilização de jogadores reserva, jogadores da equipe B do Atlético no time do estadual, porque eu achei que, se a gente for botar no lápis, na ponta do lápis, assim, é uma equipe diferente. Os goleiros, Bento e Anderson. Bento disputou Libertadores, Bento já disputou Série B, sabe? Uma zaga, Luan Patrick já disputou Série A de Campeonato Brasileiro, o Lucas Schalter, então, nem se fala. Você tem um Cauã que já foi relacionado para o Campeonato Brasileiro, um Iago que estava nesse grupo, mas acabou subindo, com uma experiência até internacional. O Denner foi campeão brasileiro na temporada passada. Mingote disputou Série A, já já disputou Série A Libertadores. Reinaldo disputou Série A Libertadores. Existia uma experiência ali. Se a gente pegar a experiência do grupo de aspirantes de 2018, que tinha Pierre, que tinha Ederson, que tinha Emerson, para a experiência do grupo de aspirantes de 2021, é um grupo com muito mais bagagem. É um grupo com muito mais bagagem. Por isso, num primeiro momento, eu não acreditei que precisaria desse apelo, desse grito de socorro para os jogadores reservas, que até entraram bem. Se no final das contas a gente for perceber quem realmente jogou bem nesse campeonato, foram os jogadores reservas. Foi Aguilar, foi o Alvarado, foi o Kelvin. Sabe? Enquanto esteve em Campo Gostei do Bissólia, uma pena ter sido emprestada. E no final das contas, cara, para eles foi bom. Para eles foi bom. O Aguilar está muito mais inteirão. O Zé Ivaldo está muito mais inteirão, com moral para a torcida e tudo mais. Mas o que isso agregou para o projeto? O que isso fez o Jajá jogar mais? O que isso fez o Cauã jogar mais? O que fez isso o Luan jogar mais? O que fez o Reinaldo jogar mais? Nada. Porque no final das contas, isso pode agregar para os reservas, mas para os aspirantes. Tira minutos. Eles não tiveram rendimento melhor quando estavam jogando com o time reserva. Os aspirantes, no final das contas, só se prejudicaram. É a sensação que foi um Campeonato Paranense por lixo. Foi um Campeonato Paranense jogado no rabo. Infelizmente. Infelizmente. Tudo o que eu queria era ver um Campeonato Paranense dando frutos, um bom trabalho. Eu acho que foi uma esperança que foi muito posta em prova. Por tudo o que aconteceu no Brasileirão Sub-20. Na nossa última temporada. Era um time rápido. Era um time de ações coerentes. Obviamente o Guanais tem responsabilidade. Foi uma pena o Guanais. Preferir deixar o clube. Uma pena. Mas time que joga junto assim não desaprende de um dia para hoje. O que acontece é a falta de comando ao ponto de desmotivar e não ter capacidade de mobilizar esses atletas. E foi o que aconteceu. Não existiu capacidade de mobilização. E o treinador, o gestor no futebol, precisa disso. O Kuka chegou numa final de Libertadores muito por causa disso. Porque conseguiu motivar os atletas ao ponto de falar Vocês podem, a gente consegue. Conseguiram. Mas o Lázaro ainda conseguiu. Ele teve que apelar. Então, eu acho que existe uma falsa impressão que os reservas em algum momento potencializaram os jovens. Não foi isso que aconteceu. Os reservas em alguns momentos salvaram um trabalho muito fraco. Que poderia ser muito melhor com os jogadores que já estavam lá. Então, eu acho que precisa botar o Pingo, não existe. Óbvio, para Aguilar foi bom. Para Alvarado foi bom. A gente nem sabe se o Alvarado vai ficar. Para o Kelvin acabou sendo bom começar disputando o Paranaense. O jogador que pediu para jogar o Paranaense. Mas, enfim, acho que depois desse fim de primeira fase, por enquanto, para mim, pelo menos, o sentimento é de uma frustração intensa. Agora é torcer para ganhar do Toledo. Com os reservas, com os jogadores que realmente não eram para estar ali. Não era para a gente estar confiando no Iago. No Iago, tudo bem. Mas não era para a gente estar confiando no Babeira. No Rengote, era no Jajá. Não era para a gente estar dependendo de um Marcinho. Não era para a gente estar dependendo de um Zé Ivaldo. Era para a gente estar olhando e sentindo confiança no Luan. E foi um campeonato também para tirar uma certa credibilidade do Atlético em relação a um clube jovem. Já foi um clube que, por algum momento, perdeu o certificado de clube revelador. Perdeu. Sabe? Já foi um clube que, em algum momento, não consegue botar os jovens para jogar. Hoje, tem uma porrada de jogador jovem frustrado no Atlético. Tenho certeza absoluta disso. Tenho certeza absoluta disso. Porque é isso. O Bom Patrick não joga nos jogos importantes, mas joga contra o Azulis em campo ruim. O Jajá não joga nos jogos importantes, mas joga contra o Azulis em campo ruim. Quando entra na arena, naturalmente, a movimentação é diferente. Se a gente for pegar os lances do Jajá só na arena da Baixada, é um campeonato bom. Só que, no final das contas, ele foi escalado sempre no pior contexto possível. Isso é de fuga. Então, covarde. Covarde essa decisão de botar os reservas. Mas é uma covardia necessária. Porque o trabalho foi tão ruim, que se a gente não dependesse dos reservas, a gente não se classificaria. Uma pena.